Fala galera, delegado Palumbo por aqui e tá dando uma tremenda polêmica. Na verdade não é polêmica, são os mimizentos de plantão. Eu destinei como parlamentar 400 mil reais, 500 mil reais para a Guarda Civil Metropolitana, nossa Polícia Municipal de São Paulo, a maior guarda da América Latina. 400 mil para compras de armas, vão ser 20 fuzis. E aí vem os pseudos especialistas de segurança questionar por que a Guarda Civil Metropolitana precisa de fuzil. Bom, a nossa Polícia Municipal de São Paulo tem 6 mil homens mais ou menos, um contingente de 6 mil homens. 20 fuzis para o IOP, Inspetoria de Operações Especiais. Por quê? Aqui vocês vão olhar esse vídeo que eu vou colocar para rodar. Essa foi uma ocorrência em 2018, que a guarda foi atingida por disparos de fuzil. E aí como é que você combate o crime com bandidos armados com fuzil? É o que eu falo, bandido não escolhe viatura, bandido não escolhe equipe policial. Se ele estiver numa troca de tiro, eles vão atirar na viatura da guarda civil, do garra, da rota, viatura de área, viatura da delegacia. Eles vão sentar o prego e fuzil se combate com fuzil. Para esses especialistas de segurança, é uma arma de guerra. Só que os mesmos especialistas de segurança, os mesmos, eles não vão lá falar para o traficante não usar fuzil. Eles não vão lá falar para o cara que explode um caixa eletrônico não usar fuzil. Eles não vão falar para aquele cara que põe fogo numa cidade para roubar a agência bancária e vem com fuzil. Eles não vão lá falar, mas eles se acham no direito da palpite. É o que eu falo, né? Jogador de futebol. Jogador de futebol não. Técnico de futebol e especialista de segurança tem um a cada esquina. Aqui está o depoimento do guarda. Escute esse depoimento. Essa viatura, ela foi atingida por disparos de fuzil. Naquela época, eu era supervisor do garra, garra 01. Pouco tempo depois, teve uma troca de tiro que começou lá em Cotia e veio parar na zona oeste de São Paulo. Atiraram na viatura da guarda de fuzil. Atiraram na viatura da PM de fuzil. Atiraram na viatura do garra de fuzil. O garra estava armado com fuzil e conseguiu ali, naquele momento, junto com o pessoal da delegacia de roubo a bancos, que estavam de fuzil, fazer o confronto com aqueles bandidos. Naquela ocasião, houve uma intensa troca de tiros. Lamentavelmente, a guarda civil armada de 38. Aí vem os especialistas de segurança. Aí eles começam a aparecer. Geralmente, esses especialistas de segurança, eles nunca prenderam ninguém, nunca passaram nenhum tipo de perigo na vida e nunca fizeram absolutamente nada pela segurança. São especialistas de livros, de ar-condicionado, especialistas de fóruns que recebem medalha, ganham prêmio e nunca fizeram nada efetivamente pela segurança pública. Eles não entendem. Quem vai portar um fuzil são policiais treinados. E um tiro de fuzil, ele é muito mais preciso para quem sabe operar do que aquele que está portando, por exemplo, uma 12 ou uma pistola. Mas isso, os especialistas que aparecem as pencas pelo Brasil, não sabem. São especialistas até ouvir o primeiro disparo. Depois, eles viram corredores de 100 metros do raso. Tem 6 mil homens na Guarda Civil de São Paulo. 20 de um grupo de elite vão poder usar o fuzil. E muitos estão criticando. Fale para o bandido traficante, quem explode banco, para não usar o fuzil. O dia que o crime não tiver de fuzil, aí as nossas forças de segurança não precisam estar. E para finalizar, pessoal, é importante deixar bem claro que esse tipo de armamento é para situações específicas que servem para proteger o munícipe. Não é para atirar camelô do meio da rua, não é para atirar mendigo do meio da rua, não. Para situações específicas, quando o IOP for apoiar outras forças policiais que requerem esse tipo de armamento. Então fica aí só esse comentário para vocês entenderem. Aqui eu mostrei um caso onde a guarda foi atingida por disparo de arma de fogo. O bandido não escolhe viatura, não escolhe equipe. Não é justo que eles andem de 38 e com equipamento obsoleto e antigo. Fica aí. Tamo junto e Deus conosco.